Rework nos EDCs, rework nas runas e rework nos itens. Sim, meus amigos, a pré-temporada do League of Legends chegou e eu vou dar uma olhada aqui nela no PBE junto com vocês. Se gostei é muito importante deixar ali no começo do vídeo e muita gente vai falar Ué, mas a pré-temporada já não passou? Não é no final do ano a pré-temporada? Então, agora o Rush está dividindo a temporada em três etapas e cada uma dessas etapas vai ter uma pré-temporada. Vai ser mudanças menores do que eles costumam soltar no final do ano, mas não quer dizer que essas mudanças não vão mudar o League of Legends Porque como você vai ver, vai ter várias mudanças aqui focadas nos atiradores e sim, os EDCs vão estar recebendo muitas mudanças interessantes. Então vamos dar uma olhada nas runas do League of Legends. A gente começa aqui na página de precisão, você está vendo que está faltando aqui a runa do Ritmo Letal. Sim, o Ritmo Letal foi embora. Não tem mais essa runa aqui no League of Legends, ela vai te remover. O Ritmo Letal não, né? É Ritmo Fatal, porque é Letal Tempo e em português eles colocaram Ritmo Fatal. Por outro lado, eles deram o rework no pressione ao ataque. O pressione ao ataque, quando você dá três ataques no adversário, o terceiro causa um burst de dano mágico no adversário. Esse burst agora, ele não vai mais acontecer tanto. Ele vai causar ainda um dano no terceiro ataque, só que vai aumentar o dano que você vai causar nos próximos ataques que você vai estar causando. No caso, assim, ele já funciona assim. Só que agora você vai causar mais dano nesses ataques subsequentes, depois do terceiro. E além disso, esse dano vai ficar por mais tempo também. Então, por exemplo, se antigamente você dava três ataques e só pegava um ou dois ataques em cima do adversário com o bônus, agora você vai dar três ataques e você vai ficar dando ataque até terminar o combate, entendeu? Então, enquanto você estiver em combate com o campeão do time adversário, com o pressione ao ataque, você vai estar causando bônus de dano. Então, por quanto mais tempo você estiver lutando, maior vai ser o dano. Aí, dependendo da sua velocidade de ataque, dependendo de como você está brigando, ou até mesmo do campeão que você está usando, tipo um Yasu, um Yone, vai se potencializar muito disso daqui, porque eles ficam em combate por muito tempo. E aí, se você for pesar, sim, o pressione ao ataque vai causar muito mais dano a longo prazo, né? Só que vai perder esse burst que muitos jogadores estão bem acostumados. Então, vai ter que ter uma necessidade de reaprender um pouco aí ao jogar de ADC ou fazer runas de ADC por causa dessa remoção do ritmo fatal. Aqui, a runa do Overheal, ou cura sobre cura, né? Vai estar sendo removida do League of Legends. E, no caso, essa runa agora vai estar sendo substituída pela runa Absorver Vida, que quando você matar uma tropa, um campeão, um monstro da selva, você vai estar ganhando um bônus aí de cura, que não está dito aqui qual é a porcentagem, mas é basicamente essa mudança que vai acontecer. Aqui na lenda, pra quem não sabe, é uma runa que conforme você vai matando tropa, pegando kill e coisas do tipo, você vai ganhando bônus, né? Stacks. Aí você vai ganhando essas stacks e essas stacks vão chegando ao topo e te dando bônus. Por exemplo, no caso, te dando roubo de vida, te dando velocidade de ataque e agora aceleração. Tiraram aqui a parte de tenacidade, então não vai ter mais tenacidade aqui dessa runa, mas você vai poder pegar até 15 de aceleração, que eu achei uma coisa interessante. E a runa aqui, cut down de 8% de dano contra campeões, agora vai ser 8% contra campeões com 60% mais vida que você, tá? Mudança de estatística mesmo, né? Agora na página de dominação. Removeram a runa do predador, não vai ter mais o predador. E a caçada ingeniosa, eu acho que o Ingenious Hunter, que ficava aqui embaixo, eles removeram. Que no caso, era uma runa de caçada que você ganhava aceleração de tempo de recarga nos itens. Então você ganhava isso quando você pegava abate, removeram, perfeito? Na página de determinação, eles fizeram um rework na runa Fonte da Vida, que é essa daqui. A Fonte da Vida, quando você estiver jogando com um personagem em tanque que possa atordoar ou fazer um start, quando você der lentidão ou iniciar teamfight, pegar e bloquear o campeão do último adversário, stunar, dar enraizamento, coisa do tipo, você vai ganhar uma cura pra você e vai dar uma cura pro seu aliado mais próximo com menos vida também. Então, se você estiver jogando de Leona na rota inferior e você der um engate em cima do adversário, o seu E vai pegar e dar cura pro seu ADC, o seu Q vai dar cura pro seu ADC, o seu ultimate vai dar cura pro seu ADC. Óbvio que tem tempo de recarga, né, clã? Que é bem alto até. Mas só tô dando um exemplo de, independente de qual habilidade você conseguir atingir o adversário, você vai tá bloqueando o adversário e vai tá dando cura pro seu ADC. Perfeito? Na parte de inspiração. A Riot, ela fez umas mudanças aqui. Primeiro, que é a runa do mercado. Cadê a runa do mercado? A runa do mercado foi removida do League of Legends e agora tem essa runa chamada Cashback, que no caso, quando você compra um item lendário, você ganha 6% de ouro daquela compra. Então, por exemplo, se você comprou o Gumbi do Infinito, 6% do dinheiro do Gumbi do Infinito volta pro seu bolso, ok? Então é uma forma bem interessante de reduzir o preço dos itens, tá? É bem interessante mesmo esse 6% aqui, tá? Sei lá, dependendo do item, né? Que tem uns itens que são bem caros, né? Mas geralmente é 3 mil de ouro, então você vai ganhar 6% desses 3 mil. Além disso, essa runa aqui do Tônico, ela vai tá mudando de carreira. Então ela vai subir ou descer, eu não lembro exatamente onde ela ficava. O Desmaterializador de Minions vai tá sendo removido do League of Legends. E você vai ter uma runa chamada Jack of All Trades, que no caso seria tipo Coringa, sabe? Eu esqueci qual é o nome que eles deram em português, mas é o nome mais fácil de você interpretar, eu acho, viu? De qualquer maneira, essa runa aqui pra cada estatística diferente que o seu campeão tem. Então, por exemplo, eu tenho velocidade de movimento, bônus, né? No caso, eu tenho velocidade de movimento, eu tenho vida, eu tenho dano, eu tenho AP, eu tenho, sei lá, velocidade de ataque e aceleração. Você vai ganhar um stack de Jack of All Trades, né? Que no caso te dá 1 de aceleração pra cada stack que você tiver. Quando você tiver 5 stacks, você ganha força adaptativa. E quando você tiver 10 stacks, você também ganha força adaptativa. Muito específico, meio estranho, mas interessante. Principalmente pra campeão que faz um monte de coisa diferente, campeão que gosta de hibridizar bastante, né? Então agora vamos dar uma olhada nas mudanças em game, tá? Agora a gente tá aqui em game no League of Legends pra dar uma olhada nas mudanças que vão acontecer dentro do jogo, beleza, clã? Então vamos começar falando sobre os feitiços de invocador. Vai ter mudanças no fantasma, o fantasma vai ser nerfado, basicamente. Ele vai ficar por menos tempo, muita gente tá reclamando disso. E barreiro vai ser bem bufado. Barreiro vai ficar por mais tempo, o escudo do barreiro vai ficar por mais tempo, mas não é tanta coisa assim, se você for ver. E ele vai te dar bem mais escudo também, tá? Então vai te dar mais escudo. Será que ele vai competir com o curar? Não sei dizer. Mas a ideia da Riot, eu imagino, seja colocar uma opção pros atiradores poderem fazer ou curar ou barreira, dependendo da partida. Em vez de só pegar ou curar em todas as partidas, independente do que aconteça, né? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada agora nos itens. A Riot vai mudar bastante os itens do League of Legends. Vai adicionar itens novos, vai remover itens velhos. Então vamos falar sobre os itens que vão estar sendo removidos do League of Legends, perfeito? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada nos itens que eu estou pegando aqui no meu roteirinho. Então, deixa eu procurar os itens perdidos. Então, começar pelas botas, vai. A Riot vai estar removendo a bota de velocidade nível 5, então não vai ter mais ela. Não, muita gente já deve estar chorando aí, porque esse item é muito core pra muito caçador. Muita gente faz o item, que no caso é aquela bota que você ganha velocidade de movimento quando você está fora de combate. Então eles vão estar substituindo ela pela bota da Kaiça. A bota ou sapato simbiótico, se você preferir, né? Ou soleira simbiótica. Não sei qual é o nome que eles vão dar em português. Esse item te dá 35 de velocidade. É 10 a menos do que os itens normais. Então a bota Berserker, por exemplo, te dá 45 de velocidade. Essa vai te dar 35. Só que ela vai bufar o seu recalco. Então, sabe aquele recalco do Baron? Você vai ganhar o recalco do Baron sempre. Olha aí que legal. É bem interessante. Eu gosto desse recalco mais rápido, gente. Bem interessante mesmo. Ó, em vez de ser o tempo do recalco, você fica só 4 segundos. Por outro lado, né? Ela tem aqui uma estatística, ó. Tá vendo? Esses números que vão diminuindo. Se eu andar 150 mil unidades, que em termos de League of Legends deve ser mais ou menos uns 5 minutos andando sem parar no League of Legends, aí eu vou ganhar ela atualizada. Ela vai evoluir. E aí a evolução dela, ela vai vir, ó. Vai atualizar pra essa bota aqui. Que no caso são almas sincronizadas. Que vai te dar 45 de velocidade. Então, ela vai te dar a velocidade normal de uma bota nível 2. Mais 45 de velocidade fora de combate. Então você vai tá ganhando o buff da bota antiga. Que é a bota do nível 5. Só que, em vez de ela te dar a velocidade nível 2, ela vai te dar a velocidade nível 3. E vai te dar 45 de bônus. Então você vai ficar com 90 de velocidade fora de combate. É muita velocidade. Eu imagino que seja mais do que a velocidade antiga, que eu não lembro exatamente quanto era. Mas eu tenho quase certeza que é muita velocidade pra qualquer campeão, tá? Porém, você vai ter que ficar andando por 5 minutos pra você tá explorando esse buff aí. Mas até lá você pode pegar o recal e utilizar ele normalmente. Perfeito? Então, essa bota vai tá entrando aí. Vai ter uma bota nova no lugar da Berserkers. Na verdade, olha só que interessante. A Berserkers, ó. Ela vai ser a única bota do League of Legends que vai poder ser atualizada. Olha que legal. Essa bota você vai poder comprar o Zephyro. Que no caso é um item que custa 2 mil de ouro. E aí esse item vai te dar 40 de velocidade de ataque. 40%, né? 65 de velocidade de movimento. Então ela vai ser a bota mais rápida do League of Legends. Depois dessa bota absurda aí de 90 de velocidade, né? Só que essa daqui ela vai te dar 45 fora de combate. Quando você estiver em combate, você só vai estar tendo 45. Então em combate, Zephyro é a bota que mais vai te dar velocidade de movimento no League of Legends, certo? Só que ela vai custar um dinheiro aí, né? Vai custar 2 mil de ouro. Ela vai te dar 40, né? Que no caso subindo dá Berserkers, ó. Pra você ganhar essas estatísticas que são 5 de velocidade de ataque. 20 de velocidade de movimento. E 20% de redução a lentidão, né? De resistência a lentidão no caso. Você vai ter que... Ai, droga. Minha câmera tá na frente. Desculpa aqui, ó. Pronto. Vai dar pra vocês verem melhor as estatísticas agora. Então pra você ganhar essas estatísticas você vai ter que gastar 2 mil. O que é legal pra late, late, late game. Sabe por quê? Porque geralmente você vende a bota pra comparação. Pra comprar um item, né? Então agora você não vai precisar mais vender a bota pra comprar um item. Você vai poder atualizar a sua bota de velocidade de ataque em um item melhor, né? Na verdade o Zephyr tá voltando. Ele é um item antigo do League of Legends. Já tava no Law muito tempo atrás, né? Gostei bastante. É sempre divertido a gente ver mudanças nas botas, né? Então vamos falar sobre outros itens que vão estar sendo removidos. Chuva de Carnivetes vai estar sendo removidos e Fragmento do Kirscher vai estar sendo removido também. Que no caso é o item que faz a estética. E falando sobre os itens que envolvem a estética, né? Então vamos lá. A gente vai ter um item novo que no caso é esse item do time aqui, né? Que vai mudar um pouquinho as coisas, né? No caso itens de crítico em geral agora vão te dar 25% de chance de acerto crítico. Então em vez de você precisar de 5 itens de ADC pra você ter 100% de chance de acerto crítico. Agora só 4 itens é o suficiente pra você já ter 100%, ok? Então o Canhão Fumegante, ele vai se manter praticamente a mesma coisa. Não vai mudar muito, só vai mudar as estatísticas dele, né? Pra compensar essa mudança. Já o Static vai ter um baita de um rework. O Static não vai te dar mais crítico. Ele vai te dar 50 de dano e 40 de velocidade de ataque. E a passiva dele não carrega mais. Agora a passiva dele só aparece quando você pegar e matar uma tropa. Tá vendo? Então quando eu matar uma tropa e pegar o last hit... Ô meu Deus, tá difícil, viu? Tô largado demais hoje, cara. E pior que tá mesmo, ó. Tô com 190 de ping. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá. Pegar aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou, carrego um pouquinho. Tem um tempo de recarga, mas bem pequeno. Tá vendo? Se você matar um campeão com Static, aí o choque vai ser o triplo de dano. Em vez de 90 de dano, vai ser 270 de dano mágico, ok? E o tempo de recarga é 3 segundos entre matar uma tropa ou outra. Então esse é o grande rework que a Static vai estar tomando. E infelizmente, eu não gostei da nova Static. Desculpa vocês que... Vocês sabem que eu sou partidário pra canal da Static, né? Eu gosto muito desse item. Mas essa Static eu não curti tanto. Bom, vamos dar uma olhada nos itens novos. A gente já falou dos itens que foram removidos, né? Então agora vamos falar sobre as mudanças em itens. Vamos lá, falar sobre as novidades. Vai ter um item chamado Blood Mail, que é um item que tava no Twisted 3 Line antigo. E tinha um nome bem tosco em português, que era Armadura Sanguinária do Suzerano, hein? Esse item vai te dar 40 de ataque e 500 de vida. E ele vai converter a sua vida bônus em dano de ataque. Olha que legal. Então, quanto mais vida bônus eu tiver, maior vai ser o meu dano de ataque. Campeão que nem o Sion vai estar muito feliz com esse item, sendo bem sincero. Além disso, quando você estiver com pouca vida, você vai estar ganhando até 10% de dano de ataque bônus. Olha aí que legal. Então, muita gente falando que esse item vai ser core pro mundo também, tá? Item pra tanque DPS. Vai ter esse item Feited Ashes, né? No caso, cinzas destinadas. Não sei qual é o seu nome que eles vão botar em português, não. Esse item ele vai fazer a Liandre. E esse que vai ser Tocha da Chama Sombria, eu acho que vai ser o seu nome em português também. Não tá traduzido, então vou só estar riscando aqui pra vocês, tá? 40 de AP. E ele vai ter uma passiva que quando você usa uma habilidade, vai queimar o adversário. No caso, com esse item é 7 de dano mágico por 3 segundos. E aí depois ele vai estar causando dano contra monstros, né? Também que é um dano bônus de 20. Então, no caso, 7 contra campeões. Mas se for contra um monstro da selva, aí ele causa esse 7 mais 20. Então ele causa 27 de dano mágico contra monstros da selva. Parece que é um item interessante pra você fazer no caçador. E o Blackfire, ou Chama Sombria, esse item vai te dar 90 de AP, 600 de mana, 25 de aceleração. E aí ele vai ter uma habilidade aqui, né? No caso, Blaze. Vamos ver qual é a habilidade da Blaze aqui, ó. Causar dano com habilidades no inimigo vai botar fogo nele por 20 de dano mágico. Escala com seu AP por 3 segundos. E esse dano é aumentado em 20 contra monstros da selva. Então, com 0 de AP, eu vou estar causando 20 de dano mágico mais 20. Então, 40 de dano mágico contra monstros da selva. Um item interessante pra caçador. E essa aqui eu achei legal. Quando você pegar e atingir campeões, monstros da selva e botar essas passivas, você vai estar ganhando 4% pra inimigo que estiver em chamas. Então, por exemplo, durante o tempo que ele estiver pegando fogo, que é 3 segundos, eu vou estar ganhando 4% de AP. No caso, 5 campeões. Cheguei com a Ashe, joguei o W dela e estou com esse item. Vai botar fogo em 5 campeões. Então, eu vou estar ganhando 20% de AP máximo no meu personagem. Imagino que isso escale com o Rabadon. Vou ganhar 20% de AP durante o tempo que eles estiverem pegando fogo. Pra campeões como Anivia, eu acho que esse item vai ser muito importante. Porque Anivia vai fazer muita coisa. Vai explorar muito esse item, de verdade, né? Bom, vai ter um item bem legal de ADC, que é o Yun Tao. Yun Tao, esse item aqui, ele vai custar 3,200. Vai ser um item lendário. Então, você vai poder pegar o dinheiro de volta, né? 6% com o cashback do League of Legends. É um item que te dá 65 de dano, 25 de chance de acerto crítico. E a passiva dele é o seguinte. Quando você causa um ataque crítico, você queima a vida do adversário também. Então, ele bota um veneninho. E esse veneninho escala com o seu AD. No caso, eu vou comprar alguns itens aqui, só pra vocês verem mais ou menos. Vou colocar 3 itens, vai. Eu vou colocar 3 itens de dano. Vou colocar o Gumi, vou colocar o Bloodthirster e vou colocar qual o terceiro item que eu boto. Vou botar o Terms. Não, eu quero um item grande. Vamos botar a coletora, vai. Vamos ver quanto que a gente ganha de dano aqui com o Yun Tao. No caso, nesse momento, eu tô com 330 e aumenta 117. Então, quando eu pegar e der um crítico, com esse número que eu tô de dano aqui, eu vou tá causando aí 117 de dano na queimadura, que vai acontecer depois do crítico. Beleza? Então, essas são as mudanças. Esse é o novo item, aliás, que vai tá chegando. Dançarina Fantasma vai ter mudança, hein, clã? Ih, Dançarina Fantasma foi de base, hein, clã? Foi nada, calma aí. Então, eles tão reduzindo basicamente a eficácia do item. Agora, o que ela vai fazer? 60% de velocidade, não vai te dar mais dano, né, no caso. 25% de chance de acerto crítico, 12% de velocidade de movimento. E você ainda fica a gosto de ir com a passiva dela, que no caso é passar pelos minions, né? Que é uma passiva que muita gente nem sabe que tá no jogo, inclusive, tá? Vamos lá. Rei Destruído. Rei Destruído vai tá sendo reworkada, hein? Rei Destruído. Range King, né? O nome dela é inglês. A Range King, ela vai te dar 55% de ataque, 30% de velocidade, 10% de roubo de vida. Aumentou um pouco o roubo de vida. A passiva dela vai te dar menos dano. Antigamente era 9, se eu não me engano, agora é 6% da vida do adversário quando você atacar ele. Por outro lado, com o terceiro ataque dela, você vai tá causando 20... Não, 20 não, 30% de lentidão. Então, assim como pressiona o ataque e aumenta o dano no terceiro ataque, aqui em vez de aumentar vai te dar lentidão. Então, você deu o terceiro ataque consecutivo no mesmo personagem, ele toma uma lentidão de um segundo de 30%, que é bastante coisa, pra falar a verdade, viu? Mata Kraken. O Kraken, ele não vai te dar mais crítico. Hippie aí, crítico do Mata Kraken. Por outro lado, ele vai te dar 50% de dano de ataque, 40% de velocidade, 7% de velocidade de movimento, e a passiva dele, ela vai continuar causando dano no terceiro ataque, 310 aqui nesse momento, só que ela vai ter um componente maior. Quando o adversário estiver com pouca vida, né, vai tá aumentando o dano do Mata Kraken em até 150%. Então, quer dizer que o Mata Kraken, ó, ele pode causar até 465 de dano no terceiro ataque dele. Olha aí que legal. Então, melhoraram o Mata Kraken na questão do dano dele, né? Arco Escudo Imoral, ou se você preferir, Arco Escudo Imortal, né? Immortal Shubble, o nome dele em inglês. 3 mil de ouro, 55 de ataque, 25 de crítico e a passiva de escudo. Então, o que eles fizeram aqui? Eles removeram o roubo de vida. Então, uma piora significativa no Arco Escudo. Por outro lado, ainda tem a passiva de escudo, que é o que faz o item ser tão importante, né? O Mercurial, que no caso é aquele, assim, imitar a Mercurial que te dá o bagulho pra você sair de CC. Lembrando que você não sai mais do Ultimate do Mordecaiza com isso daí, hein, clã? E a Riot tá pensando em você não sair também do Ultimate do Warwick e do Malzahar. Mas, enfim, por enquanto ainda tá funcionando com esses Ultimates. A Mercurial não te dá mais crítico, mas ela vai te dar mais roubo de vida, tá? Então, ela vai te dar um pouco mais de roubo de vida aí. Dominique. Dominique, ela vai tá perdendo a passiva. Lorde Dominique, Regards, aqui, ó. Lorde Dominique, Regards. Ela vai te dar 40% de penetração de armadura. Olha aí que legal. Mano, é um aumento bem grande, viu? Lembrando que a Lorde Dominique já foi 25%, tá? Então, ela vai te dar 40% de penetração de armadura e a passiva dela foi embora, né? Aquela passiva que, quando o cara tá com muito mais vida que você, aí... Deixa eu tirar essas tropas aqui antes que eles levem o jogo, cara, porque tá foda aqui, viu? Só tô vendo as torres do inimigo caindo. Bom, então, Lorde Dominique, em vez de ela te dar aquela passiva de quanto mais vida o cara tem, maior vai ser o dano que você vai causar nele, né? Tinha uma porcentagem que aumentava, agora vai ser 40% de penetração, o que é uma mudança bem legal, né? Então é isso, clã. Essas são as mudanças que vão acontecer na League of Legends em foco dos atiradores, beleza? Vai ter mudanças nos DCs também, né? Eu vou fazer vídeo cobrindo isso com mais paciência pra vocês verem. Eu vou fazer um hoje, inclusive, sobre o Quark, então fica atento aí pra você ver. E é isso. Espero que você tenha gostado das mudanças. Escreve nos comentários se você gostou ou não. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.